Orar esta oração com muita fé. Vamos à oração. Salve Emanjá, salve Oxum, salve Ogum, salve Maria Padilha das Almas, salve Santo Antônio, eu, diga seu nome. Venho agora invocar as suas forças nesse dia tão maravilhoso e te peço o seu poder nesse momento de tristeza e solidão, que venho passando por momentos muito difíceis. A minha vida não é a mesma desde quando ele nome da pessoa amada. Saiu de casa. O meu mundo é só a chorar pela essa casa tão vazia. Eu tenho muitas saudades dos seus beijos, dos seus abraços, dos seus carinhos, da sua voz e dos seus jeitos de me chamar a minha atenção. E por você sempre me cuidar. Eu sinto muita dor no meu coração, um aperto, muitas saudades. Você era minha vida e minha alegria de eu estar vivo. As coisas não têm mais sentido. Não tem graça e nem alegria. Você é muito importante para mim. Eu estou muito desesperada, afrita, por estar longe de você. Toda noite eu penso em você, meu amor. E parece que um dia você vai entrar por esta porta e me dar o seu sorriso e me dizer que me ama. É muito triste deitar na cama e sem ter você ao meu lado. Me abraçando, a cama é um vazio que me perturba a minha alma e me traz um desespero. E começo a chorar pela sua falta, amor. Eu imploro a sua volta para casa. Espero que venha a sentir saudades das nossas vidas, dos nossos sonhos de amor, os nossos planos, que era tão intenso o nosso amor. Quantas saudades. Eu quero muito que volte. Por isso, eu chamo pelas forças de Imanjá Oxum Ogum Maria Padilha das Almas Santo Antônio. E invoco os seus poderes e sua força. Desça perante mim, minhas amadas entidades de puro amor e poder. E me realize os meus mais sinceros pedidos que vêm do meu coração. E peço com muita fé fazer o seu pedido. Minha mãe Imanjá me acolhe em seus braços. E me aperta e me tira toda a tristeza do meu coração. E me acalma e me traz. E peço para que volte para mim nesse exato momento de sofrimento. Faça a ele nome da pessoa amada. Sentir amor por mim. Diga seu nome. Cubra agora com seu manto e transmita as suas energias para que ele nome da pessoa amada. Comece a pensar em mim. Comece a pensar em mim. Diga seu nome. Minha mãe Oxum, deusa do amor. Desça sobre ele. Nome da pessoa amada. A sua força e entre em seu corpo e tire dele todas as mágoas que eu fiz a ele. Nome da pessoa amada. No passado, meu pai poderoso, guerreiro e amado, cavaleiro, vencedor das demandas, imponha a sua espada em suas mãos e seu escudo e vá para batalha para guerrear contra os meus inimigos, tanto material como espiritual, e vá na frente abrindo todos os meus caminhos, para que eu seja uma pessoa liberta de todo o mal. Desça na terra. Só vós tem esse poder de me defender dos olhos gordos das pragas e maldição, dos meus inimigos perversos e mal. Me ponha em seu lado a partir de agora e me cobre com a sua proteção. Em volta de mim, ponha toda a sua falange, meu guerreiro, e proteja o meu amor para que nenhum mal caia sobre ele. Nome da pessoa amada. Cuida dele e me traga em minhas mãos e seja agora, Nesse exato momento eu te imploro os poderes da sua falange e da sua energia. Faça esta união nesse momento e amarre para mim com os seus poderes, meu guerreiro, o meu amado soldado, vencedor de demandas. Minha querida e amada Maria Padilha das Almas, sempre ame, proteger em todos os caminhos por onde eu for e venha com suas energias e encantos. Nesse momento, minha bela deusa, encantadora, minha protetora, por onde eu for, que vós estará sempre ao meu lado. Assim, eu te peço, amarre para mim o meu amor. Nome da pessoa amada. Para que não consiga ter força sobre seu corpo e tire todas as vontades de comer, de beber e de dormir. Incomode ele. Nome da pessoa amada. A todo o tempo, não dê paz em sua vida, enquanto ele. Nome da pessoa amada. Não vier aos meus braços quente. Que o seu olhar seja só para mim. O seu corpo seja totalmente meu. Eu te peço, prenda sua alma e seja definitivamente que fique só meu lado de agora em diante. Meu querido Santo Antônio, eu te chamo e invoco os seus poderes de amarração. Vá até ele. Nome da pessoa amada. E seja amarrado para mim. E te peço, amarre com seu cordão. Que o Senhor traz em sua cinta. Para que ninguém desmanche esta amarração. Nesse poder dessa oração, eu agradeço todos as minhas entidades e prometo divulgar esta oração aos quatro cantos dessa terra. Que assim seja. Amém. 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 Amém.